Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área trazendo mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team pra vocês E nesse vídeo vamos analisar todos os aspectos da nossa primeira WL no FIFA 21, do nosso primeiro FUT Champions Vamos analisar momentos das partidas, vamos analisar como foi o comportamento do meu time, o que eu fiz Táticas, o que eu usei, o que eu mexi pra poder tentar melhorar, enfim, esse vídeo vai estar muito interessante Pra você que está conhecendo o nosso canal agora, aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal E pra galerinha que está buscando evoluir, melhorar sua gameplay, aprender a jogar o FIFA com profissional Mano, eu super recomendo que você conheça a Academia Castelo Eu vou deixar o link lá na descrição e também aqui em cima no card desse vídeo Pra você conhecer o curso ministrado pelo pro player Alan Castelo Então, bora pro conteúdo? Bora que bora, dale que dale Eu estou aqui no nosso canal do FUT Champions E aí eu vou mostrar pra vocês o que nós pegamos Pegamos ouro 2 E mano, eu estou muito feliz, muito feliz com esse ouro 2 Porque no FIFA passado, só pra você ter ideia, eu não consegui pegar nem as 11 vitórias Nem 11 vitórias, então eu não fiquei nem prata 1 na primeira WL Por alguns aspectos, motivo, gameplay, não tinha me adaptado ainda a jogabilidade E porra, nesse FIFA a gente já começou com ouro 2 Então assim, esse FIFA promete demais E uma coisa muito interessante, mano Tipo, eu fiz 11 barra 2 11 barra 2, fiquei feliz pra caramba Porque tipo, eu sempre conto muito Porque, não sei se você sabe Quando você faz 11 vitórias, que é ali o prata 1 Você garante que você vai participar da próxima WL E no FIFA passado, como eu não consegui nem isso Acabou que eu custei pra poder me classificar pra outra WL Então é uma dificuldade que algumas pessoas que não tem muito tempo pra poder jogar Acabam enfrentando Nesse FIFA, no primeiro, eu fiz 11 barra 2 Achei que tava jogando pra carai Me senti aquele pro player Cara, foi insano Só que de repente, de uma hora pra outra O meu time simplesmente parou de render Eu vou mostrar o time pra vocês A gente vai falar um pouquinho sobre o time Sobre as táticas E mano, eu perdi Eu não contei, cara Mas eu tenho pra mim que eu perdi umas 5 partidas Direto Direto, direto Não sei o que aconteceu, mano Foi uma coisa realmente surreal Eu simplesmente não conseguia jogar Eu estava aqui com De Gea Laporte e Thiago Silva Então, porra É uma zaga simplesmente ridícula e um goleiro fraco Na lateral aqui eu tava com o Kio aqui Ele continua ali E na outra lateral aqui estava o Bellerin Meio campo eu tinha aqui o Rodrigues e o Dele Alli E um Didi tava no banco Então, senti a necessidade de mudar E aqui no ataque tava o Wings Não, perdão Tava o Alba Meiyang E o time simplesmente não tava rendendo Confesso pra vocês que eu não sei Se era tática Se era realmente o time Se eram algumas alterações que eu havia feito Eu melhorei o time bastante Coloquei na ponta Eu tinha colocado o Sterling Na ponta esquerda E na ponta direita eu tinha colocado o Mahrez O Alba Meiyang de atacante O Firmino de meia armador O Didi E o De Bruyne de segundo volante Cara, se eu fiz alguma coisa errada Conta aí nos comentários Pra gente poder se ajudar Só que o time não rendia E era um time muito melhor Do que aquele time que a gente tinha Chego lá Nas 11 vitórias Mas então não sei o que aconteceu Mudei o time Fiz aí algumas alterações Cheguei nesse time que você está vendo aí Consegui reverter a situação Comecei a ganhar algumas partidas E mano, eu fiquei com medo De não ganhar nenhuma partida mais Eu achei que chegou nas 11 vitórias ali Eu achei que ia desandar Que eu não ia conseguir ganhar absolutamente nada Mas conseguimos reverter Trocamos o time Mexemos nas táticas também As táticas estavam muito bagunçadas Eu joguei praticamente sempre na 4-4-2 E na 4-2-3-1 E na 4-2-3-1-2 também Quando eu via que o cara estava Pressionando e marcando muito em cima Ou quando eu estava perdendo muitas bolas Quando eu estava tomando muitas bolas nas costas Eu diminuía a profundidade Que foi o que aconteceu aqui Eu finalizei jogando praticamente com essa formação aqui Diminuía a profundidade Pressão no erro do adversário 3 barrinhas de profundidade 5 de amplitude Estilo ofensivo equilibrado Ou armação rápida Dependendo do adversário Então Porque tipo assim ó Às vezes o adversário ele está marcando sob pressão Mas as linhas dele não estão altas Então não adianta você colocar armação rápida Porque você vai tomar no buraco Se o cara não está com a linha defensiva alta Esquece Não coloca armação rápida Se você ver que ele está com a linha defensiva alta Aí já compensa Porque você coloca a 4-4-2 Você vai ter os dois pontas Você vai ter os dois meias né Na ponta E aí quando o cara tentar te atacar Você mete ele na armação rápida Os caras vão passar Você mete um triângulo E o triângulo está entrando fácil demais Demais Nesse joguinho Coisa importante para você entender Sobre as instruções Instruções laterais Mano Não dá família Não tem como É ficar na defesa Tá bom Ficar na defesa Como eu tenho dois Volantes aqui defensivos Eu abri mão De colocar um meia armador E um meia defensivo Em pró de uma marcação mais efetiva no meio E conseguir pegar mais bola ali E deixar os quatro caras lá da frente Se virar e rebolar Acho que foi a melhor coisa que eu fiz Deixei eles cobrindo o centro E... Cadê? 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 Cobrindo o centro Era pra tá Mano Não sei porque que essa parada aqui fica bugada Cobrindo o centro E ficar na defesa Tá? Os dois aqui Cobrir o centro E ficar na defesa Então é só isso que eu mexo Tá? Nos laterais ali Nos pontas né Aliás E nos atacantes Eu ainda vou evoluindo com o tempo Vou tentar entender qual que é a melhor instrução Pro meu estilo de jogabilidade Então basicamente é isso Até as onze vitórias Como eu disse né Eu tava me sentindo o rei Do joguinho Tava achando que eu tava jogando pra caralho Mas depois veio né Uma sequência de derrotas Por falar nisso Vamos analisar Eu peguei uma derrota que eu tive Se não me engano no terceiro jogo E eu peguei uma derrota que eu tive No vigésimo quinto jogo Vamos analisar o primeiro tempo de uma E o segundo tempo de outra Por quê? Porque com isso a gente vai analisar Dois momentos muito distintos da WL Então um momento onde você está começando E outro momento quando você está Praticamente Finalizando a WL Coloquei somente as derrotas Porque as vitórias Acho que tipo né Quando você vence Não há muito o que se analisar Mas quando você perde É importante que você Aprenda com essa derrota Beleza? Então Bora colocar aqui O nosso headset Eu gosto muito de De ouvir O estádio e tal A torcida também acho bem legal O efeito sonoro do jogo Já vou deixar do jeito que está aqui Esse foi o time que a gente enfrentou O Mbappé infernal Tivemos aqui algumas vezes Esse Mbappé No jogo O Mbappé de empréstimo O Mbappé que os caras compraram E mano Foi bem difícil Jogar contra Esse Mbappé E alguns Outros caras Bom Vai começar o jogo Primeiro tempo Bora que bora Dale que dale Então a gente vai sair com a bola Eu vou De repente Se precisar Pausar Ou alguma coisa do tipo Saímos jogando ali pelo lado Achamos o Willian na ponta Pedalou Pedalou igual doido Linda Saiu com bola E tudo Ave Maria Já começou bem Já começou bem O cara saiu ali com o Varane Esse soco Meu De Bruyne Está na ponta Marcando tudo errado O Varane do cara Onde que está mano Que isso O Martial Achou o Mbappé Defendi relativamente bem Deu elástico Laporte ficou na frente da bola Um Didi James saiu jogando no meio Vendo o time passar Na profundidade Lança Lançou no Willian Lancei errado Lancei errado Pressãozinha ali no Varane Mas demole Passou direto Não pode Mano Não pode passar direto Com o cara Nossa Demole ali Podia ter fechado antes Mas conseguimos recuperar Com o Thiago Silva Pressãozinha ali Ball roll Lindo Saiu Volante Meia Meia não né Na verdade o De Bruyne Vai estar de atacante ali Beleza O meio Deu no atacante Albo Mayang James Nossa Era um fake shot Reto ali E sentido a grande área Então o momento do jogo Relativamente equilibrado Ninguém conseguiu chutar Os dois chegaram Ali o cara Deu uma segurada No meio ali Fecha o meio Com o De Bruyne Linda Certinho Certinho Volta pro De Bruyne Fechou com o Willian Nossa Nem vi mano Fiz certo Sem querer De Bruyne Eu tô achando Que os atacantes O De Bruyne Não tá no ataque O De Bruyne Tá na volância ali Didi Willian Tocando bem a bola Ali ó Achou o meio James Esse socão Dá massa Esse socão Muito brabo Ele errou com o James Ele errou Entregou a bola No James Entregou a paçoca Didi Nossa mano Mas tá me faltando Recurso Não tenho Um fake shot Ali mano Fake shot Hill to Hill Tá faltando Driblar mais Na entrada da área Ali hein É o que o jogo Tá pedindo Conseguimos um escanteio Cruzamento Meio estranho Ali A bola Sobrou Nesse soco Mano Tamo jogando Pau a pau Com o cara Que tem um time Relativamente melhor Do que o nosso Né Nossa Quase pegamos Aquela bola ali Ele vai com Firmino Sem medo Gomes A zaga do cara É muito boa Né mano Gomes Varane Nossa senhora Eu com o Thiago O Thiago Silva e Laporte Ninguém merece James Rodríguez James Rodríguez Rames Rodríguez Né Ele gosta de ser chamado De Rames Rodríguez Meu Deus Meu Deus Que jogada do De Bruyne Cara Que linda jogada Do De Bruyne A bola passou Pelo Rames O Rames fingiu Que não viu a bola Defendemos ali Com o Didi Ele passou Com o Mbappé Firmino Girou bacana Nossa mano Tamo defendendo Muito bem Nesse jogo Tamo defendendo Muito bem Nesse joguinho Laporte Thiago Silva Esse aí Tocando a bola Lá atrás Até achar o espaço O cara Subiu ali Uma linha defensiva Subiu uma linha Ofensiva Aliás De Bruyne Deu no meio No Rames Precipitado Né mano Passa precipitado Fecha o meio Fecha o meio Ele tá na 4-4-2 Se não fechar o meio Vai tomar mesmo Lá em cima Já passou lá em cima Ixi Maria Tá lá Já era Tomamos o primeiro Não sei Confesso que não sei Quanto que vai ficar Esse jogo Não me recordo Trocamos ali a formação Foi pra 4-4-2 William Até nesse momento A gente tava jogando bem Primeira vez Que ele chegou Pra chutar Conseguiu Achar o Mbappé Ali Tchau Mbappé é muito Forte nesse jogo Um Didi De Bruyne Mano Tá faltando Um fake shot Aí velho O Alba Aí ó Um heel to heel Isso aí Tá vendo Dribble lá Mais agilidade O drible Querendo ou não Ele ativa A agilidade Do seu time Eita Ó o Bomeyang Podia ter caído Se cai Tchau Nossa Mano Tava jogando Olá Tá lá Bela roubada Mano Tava marcando Muito bem Nesse jogo Cara Tava marcando Muito bem Nesse jogo Passou um pouquinho Com o De Bruyne Voltou Na ponta ali Com o Alba Voltou também O Willian Tá vendo Todo mundo ajudando A marcação Errei com o Bellerin Dei sorte Que o Diogo J Dele Tava impedido O Willian Nossa Achou no meio Ali o De Bruyne Nossa Vai Ave Maria Que passe Foi esse Ramos Rodrigues Ridículo Nossa Que marcação Perfeita Antecipei Total Cara Total O Ramos Linda Segurou Ball roll Para um lado Achou o Diogo J Ramos Rodrigues De novo Alba Meyang Achou um Didi Não 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 Forcei demais Mano Forcei demais O meio Defende a ponta Defende a profundidade Linda Tá vendo Tava jogando até aí Com a profundidade alta Também mano A profundidade Tava alta E não tava entrando Tantas bolas Um Didi Linda Segurada Pena que o Diogo J Saiu na armação Rápida De Bruyne Kill Falta Forçou em cima Do Kill Ali É 1x1 A gente vai Finalizar Esse primeiro Tempo de análise Dessa partida Se não me engano Esse jogo Ficou 2x1 Para o adversário Mas foi um jogo Isso Lembrei Exatamente A primeira derrota Que eu tive Ficou 2x1 Para o adversário E foi um jogo Muito equilibrado Foi um jogo Bem legal A marcação Tava bem Encaixada E agora A gente vai ver Ali as estatísticas Do jogo Assim que o nosso Jogador apertar O botão X Aperta o x Aperta o x Aperta o x Aperta o x Isso Aperta o x Chutamos o mesmo Tanto que ele Precisou no passo 90 Ficamos mais Com a bola Chutamos bem mais Aliás Fizemos 5 finalizações 2 foram no gol Então assim Não foi aquela Possa de bola Mentirosa Não foi uma Posse de bola Sem ser criativa Foi uma Posse de bola Onde a gente Conseguiu Criar algumas Coisas E agora A gente vai Para o próximo Jogo Oi editor Bota o segundo Jogo aí Editor Não Que merda É essa Aleluia Né editor Beleza Bora Bora Para o 25º Jogo Uma partida De transição Não lembro A transição De qual Para qual Mas estamos Ganhando Nesse momento De 2 a 0 Vamos ver Como o adversário Está se comportando Agora perceba Que o time Já está Diferente Já está Com o Alan O Alba Continua Aí Já estamos Com o Firmino Militão Aí Já é Praticamente O time Novo Já é Praticamente O time Novo Fizemos Poucas Alterações Ali Faltam Poucas Alterações Para o time Atual Deixamos Ele tocar A bola Aí Tocou Para trás Demos sorte Ricardo Teixeira Ali Demos sorte Deixamos ele Chegar Com os 4 Jogadores Não pode Ricardo Teixeira Foi lá em cima Meu Deus Tomemos Gol Do Thiago Silva Ave Maria De Bruyne Estou tentando Entender Como que Que está A linha Dele Alba Mei Ang Se escopou Um lado Se escopou Para o outro Errou Pass De Bruyne Nossa Fake shot Horroroso Hein Que fake shot Horroroso Hein Nossa Fez certo Fez certo Vai Não vai Não vai Porque se você Der o bot Seco Você deixa Do jeito Que o cara Precisa Né Nossa Demorando Demais Em tocar Demorando Demais Em trocar A barrinha Demorando Demais Em trocar A setinha Aliás Mudamos ali Na formação Para 4 2 3 1 É Alta Né Agora Agora Tá alta Pra caralho Não sei O que Eu fiz Na formação Ali Mas Fiz Merda Grande Vamos Tentar Achar O Albo Ali Nossa Mais perdido Do que Tudo O maluco O maluco Vem com Quadrado Não conseguimos Tomar a bola Do cara Vidal Boa 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 Interceptação Mas Depois Entregamos A paçoca Pulisic Belerim Melhor Pro Belerim Alans O Alans Era no De Bruyne Mano Quem tem que Conduzir Essa bola É o De Bruyne Porque Te falta Qualidade Te falta Qualidade Solta Essa bola No De Bruyne Pelo amor De Deus Pelo amor De Deus Você vai perder Essa bola Miséra Que passe Foi Esse time Lixo Lixo mesmo Também concordo Passe Lixo Pra caralho Sabia que Ele ia dar A bola Dei mole Eu sabia Que ele Dar a bola Lá Mas Sabia A bola Poderia Voltar Erro 100% Meu Cara Erro 100% Meu Ele aproveitou Ali Pra poder Fazer Um cruzamento Bugado E aí O Ricardo Teixeira Vai destruindo No joguinho A falta A falta de criatividade Ali O time Não se mexe Agora O cara Não tem recurso Não tem recurso De um passe Não tem nada Então Deixa os volantes Lá atrás Mesmo Marcação Só destruir A jogada E Tipo Boa Protege o passe Fecha o passe Protege o passe Nossa Que marcação Rua Pioramos demais A nossa marcação Pioramos demais A nossa marcação Tomamos o quarto gol Problema na marcação Ali Estamos enfrentando A marcação Sem criatividade Tentando sair Pra jogar Sem criatividade Olha lá Não voltei com os volantes Não recompus Com os volantes Aí tive que tirar Um lateral O erro começou Lá atrás Vamos ver se dá Pra Pra regularizar Agora Militão voltou Botou ordem Na casa De Bruyne William Nossa O William Era no De Bruyne Botei ali Apertei Sem querer Eu botei Pra abusar Dos laterais Sem querer Eu botei Pra abusar Dos laterais Já vai o adversário Novamente Ave Maria Beguim Meu zagueiro Nem viu O que aconteceu Meu zagueiro Nem viu O que aconteceu O zagueiro Já estava um pouco Cansado Então sim Eu vou ter que repensar A questão de Do erro Tipo É pressão No erro Do adversário Ter que repensar Porque estou vendo Agora que os meus zagueiros Estão cansados E quando chegar No final Do jogo Isso acaba Fazendo falta Se você chega ali 1x1 Ganhando de 1x0 Você precisa Que os seus zagueiros Estejam inteiros Pra se defender Contra esses caras Bugados O cara tem 79 de overall E tem 93 de agilidade Por exemplo Então é muito foda Puxei o lateral Pra marcar Passou direto Meu lateral Então se esse cara Se esse cara Vou soltar aqui Porque vai ter as estatísticas Se esse cara Tivesse ali Numa outra situação Seria Não tivesse no final Do jogo Seria um contra-ataque Fulminante Tá Foi um jogo ali Que não foi muito Desequilibrado Né Não Pelas estatísticas Nós não jogamos mal Porém no segundo tempo Fizemos muitas coisas erradas Muitas coisas erradas Mesmo Tá Galera Vamos voltar aqui Pro nosso Pro nosso elenco Pra gente poder finalizar Né É importantíssimo Que você Tente analisar A sua gameplay Pra que você possa Melhorar Evoluir Tá E tipo assim Mano Não fica naquela De que a culpa É do servidor A culpa é da EA Não mano Não faça isso Não cometa esse erro Assuma Que a responsabilidade É sua Sabe por que? Eu vivia colocando A culpa no joguinho Pô A culpa é do joguinho E tal Até que eu conheci Um cara que mora Próximo a minha casa Tá Deve estar aqui Uns 500 metros Que tem uma internet Que é inferior A minha Tipo Tem um monitor Que não é monitor gamer É um monitor É um monitor super normal Então não é um monitor De 1ms E o cara Pegou elite No FIFA passado Então Desde então Eu parei de culpar A EA E eu tomei a decisão Parei de culpar o joguinho E eu tomei a decisão Que se eu fosse continuar jogando Que eu assumiria toda a responsabilidade Se for pra mim Colocar a culpa em outras coisas Mano É melhor parar de jogar Porque isso Acaba afetando A sua mentalidade Então O objetivo Dessa série de vídeos aqui É evoluir A nossa gameplay Começamos lá No FIFA 19 Não conseguíamos Nem 11 vitórias Então Até pra classificar Pra WL Era Pra WL Era muito difícil Nesse FIFA Já conseguimos De cara A classificação Pra primeira Já conseguimos A classificação Pra segunda Pegamos Ouro 2 Que já vai Ajudar ali Nas premiações E a ideia É Evoluirmos Juntos Beleza Então Se você gostou Do conteúdo Deixa aquele like Pra fortalecer É nóis Vejo você No nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui